A jundiaiense Ana Laura tem 23 anos e trabalha como atriz. Apaixonada pelo universo dos personagens desde criança, ela também gosta de cosplay. A arte de se transformar em um personagem utilizando maquiagem, vestuário, interpretação e outras técnicas. Eu sempre gostei de fingir que eu era os personagens que eu gostava. Então minha mãe comprava as fantasias para mim e eu ficava brincando de teatrinho em casa. Eu até participei de um concurso quando eu tinha acho que 3 anos. Eu fui de Emília, do City do Pica-Pau Amarelo, com 3 anos. Eu ganhei em primeiro lugar um concurso de cosplay. Ana Laura já se vestiu de vários personagens, sempre com a caracterização muito caprichada, com direito a lentes de contato e peruca, sem falar no figurino igualzinho ao da personagem. Essa personagem é a Maxi Curissu, do anime Science Gate. Ele é meu anime preferido, por isso que eu quis fazer ela. A Curissu, ela é uma cientista, ela é muito nova e ela terminou a faculdade. Junto com os amigos dela, ela criou a máquina do tempo. Eu não vou dar muito spoiler, mas é meu anime preferido, é muito bom. Cosplayer é o nome dado à pessoa que faz cosplay. E qualquer fã de algum personagem pode entrar nesse mundo, inclusive participar de encontros e competições. Todo mundo pode começar com o que tem em casa mesmo. Para começar, você pode começar, sei lá, com uma camisetinha, dependendo do personagem que você quer. Se você souber costurar, você pode fazer seu próprio cosplay, os acessórios mesmo. Isso aqui do braço eu fiz, o cinto eu que fiz também, só a roupa que eu mandei fazer. Mas você pode comprar pronto, você pode mandar fazer, é super simples. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho